Bom, Marcelo, antes da multa a gente entende que a população vai se conscientizar. Nos últimos 15 dias nós temos trabalhado firme na região toda do Vale do Araguaia, com o Estado, com outros parceiros. E a resposta foi muito positiva. As pessoas não foram para a Araguaia. Nos últimos 15 dias vale lembrar que ela estaria muito cheia, aquela região linda do estado de Goiás. Então a multa, na verdade, é para pouquíssimas pessoas que vão descumprir esse sentido de não aglomeração. A gente está acreditando nisso. Só para a gente esclarecer, pessoal de casa. Os pontos turísticos do Rio Araguaia, eles estarão fechados ou não? Uma família, por exemplo, pai, mãe, um filho, dois filhos, três filhos, eles podem ir até o Araguaia ou isso está proibido também? Não, Marcelo, a família pode sim frequentar o Araguaia. O intuito do decreto é a não aglomeração. A gente vai pedir testes periódicos e a cada 15 dias está no decreto. O Ministério Público Estadual está acompanhando toda essa operação. E as casas de proprietários do Araguaia, por exemplo, a Aeronã, tem mais de duas mil casas. Isso é um direito constitucional das famílias. Eles podem ir para as suas casas. Obviamente que todo movimento de aglomeração deve ser evitado e, obviamente, vai ser fiscalizado. Então, não é essa proibição da família, de nenhum constrangimento. O governador tem pedido para a gente fazer esse trabalho de conscientização. Então, a gente acredita que vai correr tudo bem. Fabrício, a gente viu muitas festas acontecendo em Aeronã nas últimas semanas. Aeronã estava bombando no mês de junho como se fosse julho. Essa avenida principal aí não cabia de carro mais. E, principalmente, as pessoas que estavam fazendo isso eram aquelas pessoas que têm um pouco mais de condição financeira, que vão para suas casas de condomínio, suas casas de temporada, e ficam ali e pegam lanche, pegam canoa e pegam barco. Muitos têm barcos grandes e levam a turma e vão para o meio do rio. Como é que vai ser a fiscalização em cima dessas pessoas que vão com turmas grandes para o meio do rio? Polícia ambiental, será que vão dar conta de combater isso? Mariana, exatamente. Você colocou bem a situação. Esse tipo de aglomeração tem que ser evitado e combatido do ponto de vista da inibição. Não faz sentido, né? Eu estava vendo os reportagens agora há pouco dos números da Covid. A Araguaia não é diferente, Mariana. Seria uma verdadeira tragédia se aquilo tivesse em relação aos anos anteriores. Um milhão e meio de pessoas circulando ali durante o mês de julho. Então, certamente, a Polícia Militar e Ambiental, o Secretário do Meio Ambiente, nós envolvemos o Ministério Público, o SPU, que é da União, a Marinha. Então, tem vários órgãos aí de controle que vão, obviamente, tentar a conscientização com notificações e, se necessário, a aplicação da multa para aqueles que não respeitarem. Vale lembrar também um aumento muito grande no número de casos no estado do Mato Grosso. Logo do outro lado do Rio, Rio Araguaia, que faz divisa ali, Goiás com Mato Grosso. Então, por isso a importância também desse trabalho, dessa fiscalização, já que durante o mês de julho, muitos matogrossenses também se divertem, também passam as férias no Rio Araguaia. Os acampamentos, eles estão proibidos, Fabrício? Estão proibidos, Marcelo. Acampamentos estão proibidos. Qualquer tipo de estrutura precária que estimule a aglomeração. Obviamente, as pessoas podem, se estiverem passando pelo Rio com as suas famílias, descer ou ficar ali em pontos... Apenas as pessoas, como a Mariana colocou, você colocou poucas pessoas da família. E todo e qualquer estímulo de aglomeração vai ser fiscalizado, vai ser abordado. E se houver aglomeração nesse sentido, obviamente, as pessoas vão ser convidadas, notificadas, convidadas não a partir de hoje, notificadas a saírem do local sob pena de multa. Então, é realmente evitar, sobretudo, aquelas aglomerações dos bancos de areia das praias.